Eis da pipoca na experiência, tenho uma diferente da de todos os comentadores. Ricardo Martins Pereira, ex-marido da pipoca mais doce, é um dos comentadores de a experiência. Novo reality show que a TVI estreou no início do ano e cujo objetivo é o de reconciliar cinco, ex, casais. Ricardo Martins Pereira ou Arrumadinho, como é conhecido o ex-companheiro da pipoca mais doce. Tem estado de férias em Zermatt, na Suíça, onde por estes dias não tem faltado neve. E aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores na rede social Instagram. Em uma delas, foi questionado sobre o motivo pelo qual aceitou o convite para integrar o leque de comentadores de a experiência. Acredito que tenho uma voz diferente da de todos os comentadores que costumam participar nestes programas. E acho que a diversidade de estilos acrescenta valor ao programa, esclareceu. Noutras questões, houve também quem quisesse saber qual a maior loucura que já cometeu por amor. O Arrumadinho assumiu que tal aconteceu precisamente com a pipoca mais doce, mulher da qual se separou há cerca de dois anos. Leia aqui. O regresso de Ricardo Martins Pereira ao extra da experiência irá acontecer na semana de 23. Segundo o indicou também nas redes sociais. Tenho procurado abordar de forma mais global as muitas problemáticas que afetam as relações. Os casais, e procurado trazer para a discussão temas mais sérios e duros que fazem parte da vida destas pessoas. Penso que o equilíbrio entre o humor e este lado mais consciente funciona bem neste formato, revelou também nessa publicação.